Olá pessoal, aqui é o Maurício Ramos e hoje é sexta-feira. Hoje é dia da nossa dica da semana e a minha dica de hoje é não rasgue dinheiro no Facebook. Muitas pessoas se queixam que não conseguem obter bons resultados com as suas campanhas no Facebook, que já literalmente rasgaram grandes somas de dinheiro comprando tráfego na plataforma e os resultados ficaram realmente muito longe daquilo que se esperava. Então, fica a grande pergunta, como fazer para que as suas campanhas tenham alguma chance de começar a gerar algum resultado? Bem, basicamente você deve em primeiro lugar se fazer as seguintes perguntas. Primeiro, qual o objetivo da sua campanha? Segundo, qual a sua verba de anúncios disponível? E terceiro, qual a sua expectativa de resultado de curto, médio ou longo prazo? Com essas três perguntas respondidas, comece o seu planejamento. E de acordo com cada uma das respostas, você terá um norte sobre qual rumo tomar ou não e, claro, qual estratégia utilizar. Ok? Bem, essa era a minha dica de hoje. Eu fico por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.